Eita musicão! Baquejada, baquejada, roda esse mundão Eu digo a você, esquece o que roubou, senão você vai sofrer Sou valente, e vim aqui dizer pra seu bem Não quero te enganar, procuro um novo amor pra você se apaixonar E deixa eu ir, e por esse mundão você que chama vaqueiro E não se apegue a esse vaqueiro, mulher Que ele só pega e não se apegue a mulher Que esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado e não tem tempo pra amar E não se apegue a essa louca paixão Que esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde tá, se vaquejado, se vaquejada, roda esse mundão Seu moleque doido ao vivo é a banda das vaquejadas do Brasil Olha o vaqueiro sem coração E não se apegue a esse vaqueiro, mulher Que ele só pega e não se apegue a mulher Que esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado e não tem tempo pra amar Então se apegue a essa louca paixão Que esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde tá, se vaquejado, se vaquejada, roda esse mundão Eu digo a você, esquece o que rolou, senão você vai sofrer Sou valendo e vem aqui dizer pra seu bem Não quero te enganar, procuro um novo amor pra você se apaixonar E deixa eu ir, por esse mundão você quer Então se apegue a esse vaqueiro, mulher Que ele só pega e não se apegue a mulher Que esse vaqueiro é rodado, gosta da vida do gado e não tem tempo pra amar Então se apegue a essa louca paixão Que esse vaqueiro é homem sem coração É pegador por onde tá, se vaquejado, se vaquejada, roda esse mundão Eita, mulher apaixonada, não se apegue a esse vaqueirão Esse é o vaqueiro sem coração Tá de moleque ao vivo? Vai, vai, vai pra você roubar Esse é o moleque doido É a banda mais diferente do Brasil Oh, oh Olha minha vaque, ele é o meu trocantins Não tem culpa se me apaixonei Não tem culpa se me apaixonei Não tem culpa se me apaixonei Não tem culpa se aprende gostar de vez As horas estão passando Meu relógio despertando Eu aqui me embriagando Sem você eu não consigo dormir Cada gole de cerveja Um cigarro sobre a mesa Solidão me apavor Eu não consigo fugir 4 e 15 da manhã E o lençol já tá na cama E a canção que tá rolando Só me traz as lembranças Cada gole de cerveja Um cigarro sobre a mesa Solidão me apavor Eu não consigo fugir 4 e 15 da manhã E o lençol já tá na cama E a canção que tá rolando Só me traz as lembranças Moleque doido Se é o moleque doido ao vivo É a Bruna Zaquejá do Brasil Vai, 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 vai Cada gole de cerveja Um cigarro sobre a mesa Solidão me apavor E o lençol já tá na cama E a canção que tá rolando Só me traz as lembranças Cada gole de cerveja Um cigarro sobre a mesa Solidão me apavor Eu não consigo fugir 4 e 15 da manhã E o lençol já tá na cama E a canção que tá rolando Só me traz as lembranças E a canção que tá rolando Só me traz as lembranças Isso é moleque Hoje eu bebo Hoje eu bebo Oh, me leva Quando tu chega em casa Não me acha mais Oh, me leva Quando tu chega em casa Não me acha mais Liga o braço Liga o braço Mas não vem atrás Não vem atrás Vou pra vai me beber Percuxo Oh, mulher do mundo Vem atrás de mim Liga o braço Amiga Mas não vem atrás Não vem atrás Vou pra vai me beber Percuxo Oh, mulher do mundo Vem atrás de mim Tá bom, tá bom, já tô indo atrás Não fique em casa sem você no bar Vou curtir a vibe junto com você Só sei que aqui eu não vou ficar O que tu pensas, o que tu pensas Que sou boba assim Eu tô indo atrás, tô indo atrás Eu não fico aqui Ou me leva, quando tu chega em casa Não me acha mais Ou me leva, quando tu chega em casa Não me acha mais Ligo pra sua amiga Mas não vem atrás, não vem atrás Tá bom, tá bom, já tô indo atrás Pra que ser dama de um vagabundo Se você pode ser rainha de um vaqueiro Eu não posso te prometer muito Somente amor sincero e verdadeiro Se quiser ir comigo Eu te levo pro lado Vem conhecer meu mundo Rainha do gado Vou levando minha vida em um caminhão De vaquejado, de vaquejado Eu vou ganhando pão E se me aceitar Serei o homem mais feliz do universo Não vou te liga o dia Eu tô falando sério E farei a mulher mais feliz desse mundo E sei que todos Os homens são iguais Mas alguns são vaqueiros Não sofram de mentira Eu sou verdadeiro E junto de você Eu vou ganhar o mundo Pra que ser dama de um vagabundo Se você pode ser rainha de um vaqueiro Eu não posso te prometer muito Somente amor sincero e verdadeiro Se quiser ir comigo Te levo pro lado Vem conhecer meu mundo Rainha do gado Vou levando minha vida em um caminhão De vaquejado, de vaquejado Eu vou ganhar no pão E se me aceitar Serei o homem mais feliz do universo Não vou te liga o dia Eu tô falando sério E farei a mulher mais feliz desse mundo Dizem que todos Os homens são iguais Mas alguns são vaqueiros Não sofram de mentira Eu sou verdadeiro E junto de você Eu vou ganhar o mundo Dizem que todos Os homens são iguais Mas alguns são vaqueiros Não sofram de mentira Eu sou verdadeiro E junto de você Eu vou ganhar o mundo Seu moleque doido ao vivo É a banda da sua queijada Brasil, meu raqueiro Eita forrazão Essa toca no padedão Lobo Mauí Vamos simbora Eu tô comprando é boi 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 Simbora Isso é moleque ao vivo Puxa o fone Flávio Lundicebias O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçam botai na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçam botai na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando é boi Eu tô, tô comprando é boi Eu tô, tô comprando é boi Grava Chico Nelly, gravações Ligar, Suazinho, CD Rodrigo, CD O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçam botai na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçam botai na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de cerveja Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando é boi Eu tô, tô comprando é boi Eu tô, tô comprando é boi Ai Você é a banda das vaquejais do Brasil É a mais eclésica Puxa o fone, meu Fabi Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro uma cancela Vejo ela na estrada Isso é amor ou ilusão Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro uma cancela Vejo ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração O vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro uma cancela Vejo ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração O vaqueiro da noitada Olho pro chão E vejo o céu Anoite seca do ternal Menina linda Acabou meu coração Meio cancela No mundão Só vi pensando nela Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro uma cancela Vejo ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração O vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro uma cancela Vejo ela na estrada Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração O vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro uma cancela Vejo ela na estrada Isso é amor ou ilusão Isso é amor ou ilusão Dentro do meu coração O vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Estou tão sozinha aqui Onde estás? Você sumiu de mim Se eu não se satisfazia mais Fui embora sem olhar pra trás E cantar Pois era só falar Sumiu de mim Era só falar Que eu vim aí Vai, 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 vai Qual era o problema? Qual o teu problema? Homem, não sei sincero pra mim Já sei que foi embora Sem nem satisfatória Eu sei que tudo isso é o fim Sumiu de mim E era só falar Que eu vim aí Vai, 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 vai Só me diga onde tu estás Eu tô tão sozinha aqui Onde estás? Você sumiu de mim Você sumiu de mim Sim, eu não se satisfazia mais Foi embora sem olhar pra trás Então tá Pois era só falar Sumiu de mim Era só falar Que eu vim aí Vai, 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 vai Qual era o problema? Qual o teu problema? Homem, não sei sincero pra mim Já sei que foi embora Sem nem satisfatória Eu sei que tudo isso é o fim Sumiu de mim Ele era só falar Que eu vim aí Vai, 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 vai Subiu de mim Ele era só falar Que eu vim aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai embora, Deus Vai, vai Vai embora, Deus Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Alô, musical Isso é o moleque doido ao vivo É a banda mais sequestrada do Brasil Alô, meu patrão, vão veículos Grava essa, Chico Nero, gravações E graça faz isso aí O que houve? Por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até o meu nome? Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que me ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Eu mudei O tempo que não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só me importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso Perdão ao meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso Perdão ao meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você é de mim Essa é pra mexer com os corações Essa é a banda mais recrante do Brasil Isso é moleque doida ao vivo Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só lhe volta se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando O que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso Perdão ao meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso Perdão ao meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você é de mim Se você quiser vai ter que ser assim Essa moleque doida ao vivo Mexendo com os corações Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão Me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo Pra se encontrar Sentir o seu carinho Me poder te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforme em muitos E daí penso que o dia Nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico louco Nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só pensei em você Eu quero que você Eu quero que entenda Eu quero que você Eu quero que você Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí pensa que o dia nunca vai passar E nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sem nenhum momento Só pensei em você E eu quero que entenda Que nada é maior que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você O que eu sinto por você O que eu sinto por você Sabe aquela casa branca Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos Quando morarmos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar por mim E me dizer sim E vem me encontrar Pra gente pra gente Pra gente prometer amor Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou A gente se beija no meio da briga 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 E no final a gente se beija no meio da briga É só olhar pra mim E me dizer sim E sim E sim E vem me encontrar Pra gente prometer amor Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou Na frente de quem duvidou A gente vou te amar E na alegria ou na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar A gente A gente Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser sombisso Isso é moleque Falando de amor Lourdes e Bias Pense em nós Ou pegue suas tralhas E sai pra lá Se eu vim pra você Eu não vou mais te segurar Pense em mim Pense em nós Ou pegue suas tralhas E sai pra lá Se eu vim pra você Com você Que eu não vou mais te segurar Música Pode mais Deixa tudo assim Meus filhos e tudo pra trás Não quero mais Não quero mais viver com você A rotina A rotina Acabou com a nossa relação Eu vou viver com o outro Eu vou Pode e eu já sei Vai quebrar a cara Essas mulheres de fora Não vale nada Não vai dar o amor sincero Que eu te dei Nossos filhos Nossos filhos vão ficar aqui chorando Sentindo sua falta E se lamentando Pense bem antes de ir de vez Pense em mim Pense em nós Ou pegue suas tralhas E sai pra lá Se eu vim pra você Eu não vou mais te segurar Pense em mim Pense em nós Ou pegue suas tralhas E sai pra lá Se eu vim pra você Eu não vou mais te segurar Pode mais Deixa tudo assim Meus filhos e tudo pra trás Não quero mais viver com você A rotina Acabou com a nossa relação Eu vou viver com o outro Eu vou Pode e eu já sei Vai quebrar a cara Essas mulheres de fora Não vale nada Não vai dar o amor sincero Que eu te dei Nossos filhos Nossos filhos vão ficar aqui chorando Sentindo sua falta E se lamentando Pense bem antes de ir de vez Pense em mim Pense em nós Ou pegue suas tralhas E sai pra lá Se eu vim pra você Eu não vou mais te segurar Pense em mim Pense em nós Ou pegue suas tralhas E sai pra lá Se eu vim pra você Eu não vou mais te segurar Alô minha vaquina Loura do meu Brasil Lourdes e Dias Mulher, mulher ingrata A minha afeição Te amei, te amei demais Mas foi toda ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Se é um moleque doido ao vivo Mulher, meu maior medo No fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer que aceito É o coração queimada Eu te amar é meu dever Fui nele, meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Eu sei que algum dia Vai chegar sua vez Aqui se faz, se paga Pra tu desistir e ver A vida dá um troco Pelo mal que você fez Chama na mão Mulher, mulher ingrata A minha afeição Te amei, te amei demais Mas foi toda ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Capricha meu Flavinho Foi sentimento da pretinha Meu rei, vai Vai Essa é a banda do Tchê 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 do Brasil Chama meu raqueiro Mas já está fazendo um ano Que você, meu bem Partiu me deixando Aqui sem ninguém Brancado no quarto Da desilusão Você disse que voltava Mas nunca voltou Falou que me amava Mas me enganou Deixava ferido o meu coração Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Mas será que você não lembra Dos nossos carinhos Daqueles abraços Escutando os beijinhos E naquela blusa Que ficou aqui Aquela rosa vermelha Que você me deu Tá descolorida Já encheceu Porque também sente Saudade de ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Vai Não vem com os meus braços Saudade é demais Me tirando o sufoco Eu não aguento mais Mandei uma mensagem Pro seu celular Você não me responde Pra não te lembrar Lembrar dos momentos Que eu vivi com você Então você escuta O que eu vou dizer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou Nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou Nunca mais te esquecer Nunca mais te esquecer O tempo passou E eu sem ninguém Estou te esperando E você não vem Não vem com os meus braços Saudade é demais Me tira do sufoco Eu não aguento mais Mandei uma mensagem Pro seu celular Você não me responde Pra não te lembrar Lembrar dos momentos Que eu vivi com você Então você escuta O que eu vou dizer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou Nunca mais te esquecer Amor, escuta Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou Nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou Nunca mais te esquecer Amor, escuta O que eu vou dizer Te amo e não vou Nunca mais te esquecer Amor, escuta Seu moleque doido ao vivo Mexendo nos corações Música Música Tchau.